Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Luiz do Mal, trazendo pra vocês uma partida de Rocket League. Esse jogo, ele foi lançado aí faz bastante tempo já, né, quando lançou ele era inclusive de graça aí na PSN, porém, né, ele tá recebendo atualizações aí de maneira meio que constante, tá, então várias melhorias foram feitas e tal, é um jogo que tá bem popular mesmo. Bom, tentando entrar aqui numa partida, vamos jogar aqui online, eu joguei ele um pouquinho offline, né, joguei aí um campeonato, não venci o campeonato, né, fiquei aí de vice, mas, vamos lá, tentar jogar online, vamos ver se eu consigo fazer algo decente aqui. Esse jogo aqui, ele foi sugestão de um inscrito meu, né, aliás, um ex-aluno. Opa, desculpa aí, eu tô concentrado aqui. Ele foi sugestão do Gui, né, então gostaria já de agradecer aí ao Gui, também, tamo junto. Opa, meu time marcou um gol aqui. Vamos ver. Bonito gol, bonito. Eu até agora não consegui fazer nada, né, mas vamos lá. Opa. Vamos pelo menos defender aqui. Ah, perdi. Perdi o ponto ali. Pô, se eu tivesse dado um toquinho certo ali na bola, tinha feito o gol, hein. Vamos lá, vamos lá. Opa, tá aqui. O cara cortou ali com tudo, mano. Nossa, me destruiu. Não tem problema não, mano. Eu vou me vingar, tá ligado? Ah! Pô, o pessoal joga muito bem isso daqui, cara. Eu jogando contra a máquina, eu achei que eu tava bem ali, mas, meu... Como que o pessoal joga bem isso? Não é à toa que tem campeonato. Isso aqui tá super competitivo. Realmente não é à toa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Eu demoli, mas... Impedi o gol? Impedi. Ah! Toma. Eu não sei se foi... Não sei nem se foi você. Só sei que foi da sua equipe que me demoliu aquela hora, né. Então, nada mais justo aí. Vamos, 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 time. Vamos, time. Falta pouco. Falta pouco. Não! Pô, não. Não faz isso. Não faz isso comigo, não. Os caras jogam muito bem, mano. Mal consigo chegar na bola aqui. Vamos, joguei a bola ali. Aproveita. Os caras jogam muito, meu. Demorei demais pra cair, mano. Não vai fazer não, não vai fazer não. Não deu. Cara, mas foi um bom... Foi uma boa jogada. Ó, fui com tudo ali, mano. É que eu mirei muito nos caras. Talvez eu devesse ter mirado mais na bola, tá ligado? Bom, a partida de estreia aqui eu vou perder, mano. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. Eu passei no ponto. Ativei o turbo ali antes da hora. 30 segundos. Oh, não vai dar. Vamos perder. Nossa. Pô, meu carro é muito leve, tá ligado? Ele é muito pesado, mas ele é muito leve. 15 segundos. Ah, não. Bom, pelo menos não tomava mais uma ali, né? Consegui defender uma. Olha o cara girando aqui, mano. Fazendo breakdance com carros. Bom, ganhei aí mais um carrinho. Vixe, mano. 70 pontos. Que horrível. Bom, vamos lá, né? Tentar fazer uma revanche aqui. Oh, mas o cara ali do time azul, cara, aquele The Bane, joga muito, velho. Vamos lá, vamos lá. Pô, mais um voto aí, galera. Ah, o The Bane saiu. Provavelmente vai ter que buscar uma outra partida aí. Ah, não. Ah, agora sim. Vamos só esperar ele terminar de se conectar. Cara, esse jogo é incrivelmente divertido. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não gosto de futebol. Porém, essa mistura aqui de futebol com carro ficou muito interessante. Vixe. O The Bane saiu, entrou outro viciado, mano. O cara deve ser irlandês, né? Irish country. Provavelmente, ele é irlandês. Cara, que jogada bonita. Bonito, hein? Pelo menos, tirar esse cara daqui, mano. Esse cara joga muito. Peguei aqui um turbo. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Irish tá aqui só pra isso. Sabia, mano. O cara deu uma de Romário ali, velho. Ficou só ali esperando, mano. Deu uma de Romário total ali. Vamos, joga. Ah, o cara errou. Não vai, não. Não vai, não. Ah, errei. Não pode deixar a bola na mão desses caras aqui por muito tempo, não, mano. Esse cara joga muito. Olha o goleiro dos caras lá. Olha o goleiro dos caras lá. Vai, vai. Ah, não, mano. Essa daí tava fácil. Pô, uma aceleradinha que desce ali já resolvia, meu. Essa daí tava realmente fácil. Pô. Não. Ah, não deu. Não deu tempo. Pô, esse Irish aqui joga muito, velho. Olha a jogada do cara. Olha a jogada. Nossa, o Killer Machine. Sai daí, mano. Cara, que lavada, meu. Aí o Irish sempre é lima. Ah, não, vai fazer de novo. Ah, cara, eu não acredito, velho. É, realmente. Nossa, errei completamente a bola. Eu ainda sou muito ruim nisso aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah, não acredito. Pô, daí eu ferrei tudo ali. Vamos, vamos. O que dá pra fazer? Vamos. O que dá pra fazer? Ah, não. Ah, não. Porra, isso é muito ruim, mano. Cara, eu sou muito ruim jogando isso aqui. Nossa, eu sou tão ruim que teve um cara que saiu da partida, velho. Um não, dois. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Velho. Velho, mas só o Irish, cara. Mano, fez cinco gols. Cinco. O cara é muito vício, velho. Saiu um viciado e entrou outro. Bom, vamos lá Sei que provavelmente vou perder de novo, né? Mas Esse jogo aqui realmente faz você torcer, cara Bom, pelo menos eu tô na equipe do Irish dessa vez O cara que vai salvar o time aí Cara, acredito que a gente tomou um gol desse jeito O Irish tava ali justo pra defender Ah, não tem Shabu não Vamos Não, não tem Shabu não Opa Sai daqui Ah, foi Ó, de novo, falei, mano Esse Irish aqui, o cara deve ser viciado, velho Mano, joga muito bem Vamos O cara tirou meu chute, velho O cara do meu time tirou o chute Não, o Irish foi lá e completou, velho Pô, esse irlandês aqui é muito viciado, velho Cara, bonito, hein? Acho que eu tô melhorando, pelo menos, né? Eu acho Vamos lá Vamos lá Opa A defesa do Outlaw Ah, eu passei Acredito Cara, eu passei reto ali Eu preciso frear aqui, cara Tô passando várias vezes ali, retão na bola Começar a usar o freio com mais frequência Oh, é de novo Opa Tirei Jogar essa bola pra longe Vixi Não, não Cara, essa bola passou muito Mas muito perto aqui do perigo Vai Outlaw, vai É Isso aí Cara, esse jogo é muito divertido Vamos lá Se a bola vir pra cá, eu já pego Nossa, passei direto ali Oh Pô, por esse irlandês aqui no time É difícil perder, né? Esse cara joga muito Não Eu até fiquei ali pra ver Porque eu imaginei que isso fosse acontecer, ó Mas eu tava longe demais Vamos lá Vamos lá, irlandês Vamos voltar aqui Nossa O cara me detonou ali Não Pô, também no time do irlandês Difícil perder, né? O cara joga muito 70 colisões Bom É isso aí Eu queria mais, né? Mostrar aqui o jogo pra vocês Cara, o irlandês joga muito, hein? Eu achei bem interessante esse jogo Já só tinha jogado no modo offline Agora tô experimentando online Cara, tá rodando liso Liso mesmo aqui o online Cara, não trava Não dá lag Não tá dando nada Não sei se é porque todo mundo tá com a conexão aqui Bem, mas bem razoável Eu sou o que tem a pior conexão ali, na verdade, né? O que o ping tá demorando mais Mas mesmo assim, cara Não tá aparecendo nada aqui de De erro De Carro aparecendo num lugar que não deve Nem nada Cara, esse jogo é muito bom Recomendo mesmo Bom, é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu, tá? Cair um like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Faça parte dos melhores inscritos do YouTube E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.